É, mas não atende não, hein? Embora, meu... Oi. Ah... Hã? Tá... Tá bom. Ai, meu Deus do céu. E aí? Oi, Bob. Dormir aqui. Como assim, Bob? Dormir aqui? Tu vai viajar, pô. Passar dez dias. Eu dormi aqui. Trouxe-me já meu relógio de impressão. Você trouxe o relógio de impressão? Bob, você não vai dormir aqui, Bob. Que loucura é essa? Passar dez dias, pô. Todo mundo vem aqui, menos eu, pô. Não, todo mundo não vem aqui, não. Não, vem. É o quê? Discriminação, é? Não, não tem nada de discriminação. Ninguém chega a dez... Eu vou roubar nada, não. Eu sei que você não vai roubar, Bob. Eu sei que ninguém chega a dez horas. Deixa eu dormir aqui, pô. Não, não vai dormir aqui, boy. Opa, é o bichinho. Bichinho, cacau... E outra coisa, tá com um negócio de pressão no braço. Se você passa mal aqui, eu me laço. Pê do meia que me faz só, pô. Pê do meia que me faz só, pô. Eu vou na seu quarto. Pê do meia que me faz. Pê do meia que caceta. Pê do meia que caceta. O que você é um mundo desse? Não, Bob, não vai dormir aqui, não, meu amor. Não, vai dormir aqui, não. Não, vai. Eu tô na maior ligação, Cardino. Nunca me chamou quem pra aqui, pô. Não, eu conheci você ontem, Bob. Eu conheci você ontem. Eu conheci você ontem. Não pode, querido. Você vai entender. Viu, meu filho? Ô, meu Deus. Abriu, Bob. É o preto bichinho, viu? Ó o preto bichinho. Vem, ó. Só hoje. Vá. Vou arrumar seu papo. Só fica um pouquinho, vai. Deve ser... Se você gostar, eu fico, então. Deve ser divertido pra ele dormir comigo. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi sem querer. Pare, pare de prazer. Gostei daqui, ó. Gostei daqui, ó. Gostou, mas não vai ficar. Vai ficar um pouquinho com a gente, mas vai pra casa. Vai dormir em casa. Não, não vai deixar as acaguinhas, coisa nenhuma. Já tem um crispinho. Não, 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 não. Se você... Porque ele é fofinho, né? É, isso aí. Não, mas não... Segundo as acaguinhas. Vou botar a grama, hein? Deixar o chão de ver agora. Você quer também? Como é que sobe? Dá um sono, né? É bom que relaxa, né? É, dorme sem remédio. Não, você vai dormir sem remédio, não. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Minha vida é um filme. De verdade, é um filme. Olha que loucura. Peguei um espírito. Não, meu irmão. Olha que loucura do caceta, meu irmão. Que loucura do caceta, meu irmão. Que loucura do caceta, meu irmão. Que loucura do caceta, meu irmão.